Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou respondendo dúvidas. Caso você assista a um dos meus vídeos e tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu te respondo. Eu vou responder agora a seguinte dúvida. A distância entre um objeto é 50 centímetros. Sabemos que a imagem é quatro vezes maior que o objeto. Que tipo de lente foi utilizada e qual a sua distância focal? Como a gente pode notar, a questão na primeira frase está incompleta. Está faltando alguma informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a questão me baseando no que a imagem está me fornecendo. Beleza? Então, o que ele falou? Que a distância entre o objeto e a imagem é 50 centímetros. Então, eu posso dizer que a distância do objeto até a lente é P e a distância da lente até a imagem é P'. Então, eu vou fazer o seguinte, que P mais P' é igual a 50 centímetros. Beleza? Aqui no texto, ele disse que a imagem é quatro vezes maior que o objeto. Então, eu posso dizer que a imagem é quatro vezes maior que o objeto. Então, ela é igual a quatro vezes maior que o objeto é igual a 4. Beleza? Outra coisa que eu posso tirar aqui da imagem é o seguinte. Se o objeto é pequenininho e a imagem é maior, então eu já posso classificar a imagem como maior e invertida. Beleza? Beleza? Então, eu já sei que ela é maior e invertida. Se a imagem é invertida, a gente tem que chegar aqui e dizer que ela é invertida, colocando um sinal de menos. Certo? Então, cuidado com isso. Certo? Então, vamos lá. Entre o objeto e a imagem vai estar a nossa lente. Então, a classificação da imagem quanto a ela ser real ou virtual é em relação à sua posição. Como eu vou estar com objeto e imagem em lados opostos, a gente diz que a imagem é real. Porque se a imagem e o objeto tivessem do mesmo lado, ela seria virtual. Beleza? Então, isso aqui são as três classificações da imagem que eu posso tirar pela figura. Certo? Então, vamos lá. Vamos resolver a questão. Ele falou, então, que a imagem é menos 4O. E o P mais P' é igual a 50. Certo? Pela equação do aumento linear transversal, A gente sabe que se eu tirar a pelinha do pintinho, ele aumenta. Então, veja bem. Aqui eu tenho menos P'. Então, vê se eu não posso pegar aqui e falar assim, que P menos 50 é igual a menos P'. Então, menos P' é só substituir aqui pelo valor encontrado. Então, eu vou colocar assim, ó. P menos 50 é igual... A imagem não é menos 4O? Então, fica menos 4O sobre O. Faço isso, ó. Ah, aqui é o P. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Presta atenção. P menos 50 sobre P é igual a menos 4O. Vou pegar aí esse cara e vou subir. Multiplicando, vai ficar assim, ó. P menos 50 é igual a menos 4P. Beleza? Então, P menos, pra cá, vai ser positivo, ó. P mais 4P é igual a 50. Então, 5P é igual a 50. Eu posso dizer, então, que o P vai ser igual a 10 centímetros. Beleza? Agora, eu vou calcular quanto que vale o P'. A bola, então, o P menos 50 é igual a menos P'. O P não vale 10, então, vai ficar assim, ó. 10 menos 50 é igual a menos P'. Opa! Então, eu posso dizer que o P é igual a 40 centímetros. E aí, eu acabo confirmando, né? Quando o P' é positivo, a distância dele é uma distância real. Porque se fosse negativo, ele seria virtual. Então, eu posso dizer o quê? Que a imagem é real. Certo? Aí, agora, o que que acontece? Eu sei quanto que vale o P e eu sei quanto que vale o P', não é isso? Então, preste atenção, se o P vale 10 centímetros e o P' vale 40 centímetros, usando a fórmula da fimose, ou equação de Gauss, qual é? Uma fimose é igual a um pintinho mais uma telinha. Ou eu uso essa, ou a superfimose, que é F é igual a P'P', P' mais P'. Eu vou usar a superfimose, que ela é mais rápida, tá? Então, vai ficar assim, ó. F é igual a 10 vezes 40, 10 mais 40. Isso é igual a 400 divididos por 50, que é a mesma coisa que 40 divididos por 5, que vai me dar 8 centímetros. Beleza? Então, o que que aconteceu? O foco é igual a 8 centímetros. Se o foco é positivo, essa lente é uma lente convergente. Certo? Então, eu acabei de responder todas as perguntas. Que tipo de lente que é? É uma lente convergente. Qual é a distância focal? 8 centímetros. Então, se a gente quiser fazer o desenho, o desenho vai ficar igual a essa figura aqui, que eu já tenho ela pronta. O objeto é colocado entre o ponto anti-principal objeto, A, e o foco principal. E aí, a imagem vai ser aqui, ó. Ela vai se formar depois do foco anti-principal. E a imagem é real, invertida e maior que o objeto. Isso aqui é o tipo de imagem formada nos projetores de slides e filmes. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.